Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nossa Senhora de Fátima, na primeira aparição, as últimas palavras que disse aos pastorinhos foi, depois de lhes anunciar o sofrimento que os esperava, a graça de Deus será o vosso conforto. Ao reunirmos nesta tarde, deste modo, vós, desse lado do ecrã da televisão ou do som da rádio, reunámonos e ouçamos estas palavras da Senhora, e que esta nossa oração partilhada possa ser, para cada um, um momento para encontrar esta graça que conforta. E peçamos ao Senhor da graça, ao Senhor da misericórdia, que conforte-se a todos com a sua graça nestes tempos de pandemia que vivemos. Hoje, contemplamos os mistérios dolorosos da paixão e morte do Senhor. No primeiro mistério, contemplamos a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras, do Evangelho de São Marcos. Chegaram a uma propriedade chamada Getsemane e Jesus, adiantando-se um pouco, caiu por terra e orou para que, se possível, passasse dele aquela hora. E dizia, Abá, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus adianta-se, isola-se dos discípulos, para viver a intimidade com o Pai. Aí, nessa solidão procurada para estar com Deus, reconcilia-se com a situação que vivia e assume o seu destino. Nestes dias em que a pandemia nos obriga ao isolamento, para quantos há solidão? Há solidão mesmo? Peçamos aos senhores por tantos que se vêem sós, particularmente os doentes e os mais idosos. Que o isolamento e a solidão sejam um lugar de intimidade com Deus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém. A honra do nosso povo Tu és a honra do nosso povo No segundo mistério, contemplamos a flagelação de Jesus. Do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não recuei. Ofereci as minhas costas aos que me feriam e a minha face aos que arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam. Porque o Senhor Deus Eterno me ajuda, jamais serei confundido. Jesus é ultrajado, ofendido, humilhado. Batem-lhe e agridem-no. Nestes dias em que a pandemia nos obriga ao isolamento, para quantas e quantos, porventura, a experiência de violência familiar é o pão de lágrimas cotidiano. Peçamos ao Senhor pelas vítimas de violência doméstica. Que as famílias vivam em paz e cresçam no amor e no respeito de todos por cada um e de cada um por todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, Glória por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vais almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Bendita sejas, minha filha, pelo Deus Altíssimo, mais do que todas as mulheres da terra. E bendito seja o Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra. Tu és a honra do nosso povo. Tu és a honra do nosso povo. No terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos. Do Evangelho de São Mateus. Os soldados despiram Jesus e envolveram-no com o manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe-a na cabeça e uma cana na mão direita. Dobrando o joelho diante dele, escarneciam-no, dizendo, Salve-se, Rei dos judeus. Jesus, coroado de espinhos, é gozado. Fazem troça dele numa sarcástica paródia de veneração do poder. Nestes dias, em que a pandemia faz cair sobre os dirigentes políticos tão grandes responsabilidades, peçamos ao Senhor por aqueles que governam as nações e, principalmente, os sistemas de saúde e a economia mundial. Que a compaixão e a justiça guiem as opções políticas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoai-nos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oh Maria, concebida sem pecado. O Pai, e ao Espírito Santo. Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Dá as almas todas pelo céu, principalmente as mais precisadas. Ele enalteceu de tal forma o teu nome Que nunca mais deixarão os homens de celebrar os teus louvores E recordarão eternamente o poder de Deus Tu és a honra do nosso povo Tu és a honra do nosso povo No quarto mistério, contemplamos Jesus a caminho do Calvário Do Evangelho de São Lucas Quando o iam conduzindo, lançaram a mão de um certo Simão de Sirene Que voltava do campo e carregaram-no com a cruz Para a levar atrás de Jesus Levando a cruz de Jesus, Simão de Sirene entra na história da salvação Quem quer que seja que ajude outro a levar a sua cruz Faz história da salvação Nestes dias em que a pandemia nos revela quanto precisamos uns dos outros Peçamos ao Senhor por quantos nos hospitais e centros de saúde Nos lares ou nas casas de solidão dos idosos Profissionais ou voluntários Também por quantos cuidam dos familiares nas suas casas Ou onde quer que seja Que quem cuida descubra que cuidar é salvar Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Obrigado por nós, pecadores Agora é a hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Obrigado por nós, pecadores Agora é a hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Obrigado por nós, pecadores Agora é a hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Há Vem Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a seus vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora é a hora de nossa morte, amém. Há Vem Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a seus vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós, recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Pai, as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Não poupaste a vida Perante a humilhação da nossa raça Mas evitaste a nossa ruína Caminhando com retidão na presença do nosso Deus Tu és a honra do nosso povo Tu és a honra do nosso povo No quinto mistério, contemplamos a crucifixão e morte de Jesus Do Evangelho de São João Jesus disse Tudo está consumado E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito A morte de Jesus é a consumação da sua vida E a sua entrega ao Pai Chegou Entregou-se É isso a morte Chegar a Deus Passar à sua casa Nestes dias em que a pandemia nos torna a morte mais próxima Peçamos por todos os que morrem, vítimas da doença E pelas suas famílias e amigos que não os podem acompanhar na morte Que a esperança da ressurreição A todos conforte e anime Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pai nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito a sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito a sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito a sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós, que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos pela paz no mundo, pelo Papa Francisco e pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, devolvai por nós, pecadores. Agora é a hora da nossa morte. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós respiramos gemendo e chorando neste balde de lágrimas. Em apoio, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E dirijámonos para a Santa Mãe de Deus e Mãe Nossa. Na hora presente da nossa história, confiemos na nossa vida e de todos os nossos irmãos de todas as partes do mundo neste momento de tribulação. e peçámos-lhe que nos livre de todos os males, cantando. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas suplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Olhemos ao Papa que sofre e que chora, Amém. Por Ele imploremos a Nossa Senhora. Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria Amém.